No livro Mensagem da Escolha da Boa 1 e 3, página 169, ela diz o seguinte. Muitos são cegados e iludidos por certos homens que pretendem ser ministros do Evangelho. Repito, muitos são cegados e iludidos por certos homens que pretendem ser ministros do Evangelho. E levam muitos a considerar que estão fazendo uma certa obra para Deus, quando, na realidade, são literalmente obra de Satanás. De acordo com a Lanoite, nesse tempo em que o Espiritismo estará crescendo, muitos estarão sendo iludidos por pessoas que se levantarão e considerar-se-ão mestres ou ministros do Evangelho. Irmãos, eu não sei de vós, mas na minha ótica de observação, milhares e milhares de pessoas que antes eram lambeiros e drogueiros, ou se encontraram na linha leiga, não sei se receberam que um santo espiritou um santo de homens e agora vestem vestes de ministros e andam em nossas fileiras. Como é de nossos dízimos, abalsamos nossas irmãs com fábulas e mentiras. E muita gente pensa que estes pretensos estais estão fazendo obra para o Senhor. Irmãos, tenham descuidado.